Hoje, vamos aprender a fazer uma deliciosa salada alemã de batata. Fácil, prática, muito comi na minha infância, mas essa receita eu incrementei um pouco. Receita do meu pai. Vamos refogar dois a três dentes de alho picados, com um pouco de azeite de oliva ou óleo. Enquanto isso, corte uma cebola grande em fatias, em rodelas, ou duas tamanho médio. Acrescente e refogue também. Comente abaixo de que cidade você está assistindo esse vídeo, para que eu saiba até onde as nossas receitas estão chegando. Acrescente um caldo de legumes. Esse é em grãos e é opcional. Uma xícara de água ou meia xícara de vinho branco seco, você que escolhe. Sal e pimenta a gosto. Misture bem. Cozinhe quatro ovos. Durante oito minutos, deixe esfriar, descasque e corte em rodelas. Acrescente ao molho. Misture bem. Acrescente cebolinha ou salsinha. Você que escolhe também o tempero a gosto. Cozinhe um quilo de batata inglesa. Eu utilizei batata branca. Deixe esfriar e corte em rodelas, em fatias. Tempere com sal e pimenta a gosto. Agora, acrescente o molho da salada. Chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal. Se inscreva. Ative o sininho, todas as notificações. Deixe um joinha aí para a gente. Compartilhe a receita com seus amigos, nos seus grupos. Misture bem o molho. Deixe esfriar, gelar e coma com um delicioso peixinho. Bye!